O presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que a Petrobras fará novas reduções no preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro afirmou esperar que a Petrobras anuncie novas reduções nos preços dos combustíveis. O chefe do Executivo ainda comentou em live sobre a redução do valor do diesel nas refinarias em R$ 0,20 por litro, levando o valor praticado a cair R$ 5,61 para R$ 5,41, o que corresponde a uma redução de 3,56%. A Petrobras, quem diria, anuncia a redução do preço do diesel. É pouca coisa? R$ 0,20. Sim, é pouca coisa. Mas você pode ver, um caminhoneiro, por muitas vezes, ele bota em média no tanque do seu carro 500 litros de diesel. Segundo o Bolsonaro, com essa redução, os caminhoneiros poderão economizar, em média, R$ 100 e, com isso, terão ganho em qualidade de vida. Então, pesa R$ 100,00, é dinheiro. R$ 100,00, a pessoa pode almoçar, jantar, tomar um café e dar um motologo de pouco na pista. Dá para fazer R$ 100,00, é dinheiro para caramba. Então, a Petrobras, com a nova diretoria, com o novo presidente agora, anuncia a primeira redução do preço do diesel. Parabéns aí à Petrobras. Já havia reduzido, nas duas últimas semanas, R$ 0,35 o preço da gasolina lá na refinaria. A gente espera que outras reduções aconteçam aí na nossa Petrobras. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damaris Alves, lançou a sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, do Republicanos, anunciou que vai disputar o Senado pelo Distrito Federal. A candidatura foi oficializada durante a convenção do Diretório Regional do Partido em Brasília. Eu estou voltando porque nós temos uma causa e nós vamos conversar com Brasília sobre não eleger uma senadora, mas eleger uma causa, a causa da vida. Esperei que alguém trouxesse uma outra proposta, mas a velha política só falava da mesma coisa, briga, briga, briga e confusão. Eu venho com uma outra proposta, salvar vidas, cuidar das crianças, cuidar do povo do Distrito Federal. Em 13 de julho, o governador do Distrito Federal e pré-candidato à reeleição, Ebaneis Rocha, do MDB, havia anunciado que comporia a chapa com Damaris. Mas dias depois, depois de uma reunião com Jair Bolsonaro, uma nova chapa foi anunciada, com a ex-ministra Flávia Arruda, do PL, para o cargo ao Senado, que não vingou. Damaris também afirmou que uma de suas prioridades é ajudar a reeleger o atual chefe do Executivo. Chegamos aqui e, com certeza, somos a melhor proposta para o Senado. Não foi um processo fácil, não foi, não foi. Mas o presidente Bolsonaro vai ter um palanque legítimo. A nossa prioridade também é a reeleição do mais incrível homem que já governou essa nação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que fixa um piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Após mais de duas décadas sem um piso salarial decidido, em razão dos valores que estavam sendo propostos e discutidos com a categoria, o projeto de Lei nº 2564 foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O ato foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O projeto aguardava indicação de uma fonte de custeio, mas a situação foi contornada com a aprovação. Agora é lei. O valor mínimo inicial para os enfermeiros que atuam na saúde pública e privada em todo o território nacional será de R$ 4.750,00. O texto aprovado pela Câmara e pelo Senado determina ainda que o piso dos técnicos de enfermagem deverá ser de 70% desse valor. Referente a R$ 3.325,00, auxiliares de enfermagem 50% e parteiras também 50%, que equivale a R$ 2.375,00. Nós somos 2,6 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Nós teremos esse piso por lei que vai garantir melhor qualidade de vida a esses profissionais, vai garantir o sustento das suas famílias. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, a atual remuneração média dos enfermeiros é inferior a dois salários mínimos. Essa lei traz a esperança para um sistema de saúde mais forte, mais eficiente e mais inclusivo com a qualificação da nossa enfermagem e o reconhecimento do seu trabalho. O texto aprovado pelo Congresso determinava que os pisos seriam atualizados anualmente com base na inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. No entanto, esse trecho foi vetado por Bolsonaro. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o trecho foi derrubado por ser inconstitucional e contrário ao interesse público. Até que a pouco no RB Notícias, a cobertura completa da morte de Jô Soares. E no próximo bloco, o custo da alimentação no Brasil. O preço da cesta básica sobe em todo o país. Logo depois do intervalo aqui no RB Notícias, não saia daí. E no próximo bloco, o custo da alimentação no Brasil.